Ah, gente, tem um cara ali na frente Ótimo, Pange Vai lá, Foxy Tá bom Você acha que vai acontecer algo errado? Tô com o maior pressentimento Ah não, cara, o que que é isso? Foxy, se você for mordido, você foi infectado Tá, mas a gente não pode deixar o Foxy aqui sozinho É verdade Então o que vocês vão fazer comigo? Me desculpa, cara